O que é que você tem? Você tá tão triste hoje. Ah, mãe, eu quero ser o meu pai. Ah, mas eu sei que um dia eu vou me enganar. Meu filho, não alimente o ódio no seu coração. Você tem que pensar em estudar, ter uma vida melhor que seu pai. Entendeu? Termina de se arrumar que você tá atrasada. Meu filho, vai com Deus. Vai direto pra escola. E tenta não ficar pensando nessas coisas mesmo, tá bom? Essas coisas boas que eu fico. Vai com Deus. Meu Deus, preciso ter o Senhor ao meu lado. Lembro de quando o criança, o passado. Jesus, minhas orações atender. Por favor, Deus, eu peço a você. União entre as nossas famílias. Verdadeiro amor todo dia. Porque ódio não quero jamais. Vou viver minha vida em paz. Meu Deus, quero que ilumine os braços teus. Te mostre o caminho onde devo estar. A luz onde eu possa encontrar a paz. Pode nunca mais. Meu Deus, quero que ilumine os braços teus. Te mostre o caminho onde devo estar. A luz onde eu possa encontrar a paz. Ódio nunca mais. Se liga! A união é o verdadeiro amor. Foi isto que meus pais me ensinou. A justiça de Deus vem de cima. Isto que modifica minha rima. Por que a paz encontrar na pessoa. Que não vive a vida à dor. Por que se andar suas mãos para o céu. E creia no meu Deus que é fiel. Se liga! Meu Deus, quero que ilumine os braços teus. Te mostre o caminho onde devo estar. A luz onde eu possa encontrar a paz. Ódio nunca mais. Meu Deus, quero que ilumine os braços teus. Te mostre o caminho onde devo estar. A luz onde eu possa encontrar a paz. Ódio nunca mais. Se liga! Meu Deus, meu Deus. Olha só, fecha a tensão. Meu Deus, meu Deus. Olha só, fecha a tensão. Se liga! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha só, preste a tensão. Preste a tensão. Preste a tensão. Deus, preciso ter o Senhor ao meu lado. Lembro de quando criança o passado. Jesus, minhas orações atender. Por favor, Deus, eu peço a você. União entre as nossas famílias. Verdadeiro amor todo dia. O que ódio não quero jamais. O que ódio não quero jamais.